Vamos lá, dois músculos Nós temos que fazer isso na primeira vez Molest chamber Isso mesmo, vamos lá Molest chamber, David Pronto? Molest chamber Um, dois, três, quatro E aí E aí E aí Tchau. 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 O que é que? Eu esqueci, eu esqueci, eu lembro agora. Tchau. 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 Eu não estou a ver. Eu não estou a ver. Eu estou a ver.